Esse apoio dessa torcida para que a gente consiga esse resultado positivo hoje. Espero que as duas equipes dentro de campo possam executar as determinações dos respectivos treinadores e que o Cruzeiro saia vencedor. E o jogo começa com o Cruzeiro errando muitos passes. Logo, o Galo tem a primeira chance na cobrança de falta. Éder cobra, a bola bate no chão e Paulo César quase se complica. Depois foi a vez de Balu se atrapalhar e perder a bola para Gerson que cruza para Newton de cabeça abrir o marcador. Reveja. Com o placar desfavorável, o Cruzeiro parte para cima, mas a defesa do Atlético, bem posicionada, não dá moleza. Um susto para a defesa do Cruzeiro. Bola na rede de Paulo César. O Bandeirinha acusa impedimento e o lance foi invalidado. Aí o clássico esquentou e teve de tudo. Éder discutindo com o juiz. Faltas violentas e princípio de confusão. O Cruzeiro insiste com as bolas pelo alto, mas tem sempre um obstáculo pela frente. O goleiro Romulo é o principal deles. O Atlético queria mais gol e neste lance aí, Paulo César pega no cantinho um chute fraco de Gerson. O troco azul e branco vem logo. Robertson escora de cabeça. Hamilton chuta e Romulo, bem colocado, pega firme. O jogo vira um verdadeiro toma lá da cá. E Eduardo faz deste lance a última chance de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, os termômetros do Mineirão marcavam 23 graus. Sinal de frio. Mas dentro de campo, a certeza era uma só. O clássico iria esquentar. E o segundo tempo trouxe novidade. Careca no lugar de Robertson e Paulão no lugar de Eduardo no Cruzeiro. A ordem era atacar. Romulo foi obrigado a fazer grandes defesas, como neste lance de Hamilton. Um sufoco na área do galo. Mas o Cruzeiro queria o gol, que acabou acontecendo nos pés de Careca aos 15 minutos do segundo tempo. Reveja o lance. A torcida cruzeirense ainda comemorava o empate, quando Gerson partiu com a bola dominada e caiu na intermediária. O juiz deu falta. A cobrança de Éder foi perfeita e não deu chance a Paulo César. Galo, 2 a 1. Veja por trás do gol. A bola ainda toca de leve na barreira antes de entrar no ângulo. Agora é a vez do Atlético mexer. Sai Gerson, entra Ailton e sai Newton para a entrada de Hewler. O clássico pega fogo e Ailton logo perde uma boa oportunidade. O chute sai fraco. A bola agora é do Cruzeiro. Cruzamento da direita. Edson recebe livre, ajeita, chuta forte e carimba a trave. A torcida vai à loucura. Mais uma falta a favor do Galo. Éder cobra com perigo. Confusão na área do Cruzeiro e o ataque do Atlético não aproveita a chance de ampliar o marcador. Foi a vitória da garra, né? Porque a nossa equipe sempre disseram que é inferior ao Cruzeiro. Então venceu a garra, o brilho, o homem, né? O caráter, eu acho que acima de tudo vencemos nós, homens. Você trabalha com amor no Atlético, você trabalha com dedicação, infelizmente as coisas às vezes não acontecem como a gente quer. Mas vocês viram hoje, vocês são testemunhas do brilho, do amor, da garra desses motos tantas vezes injustiçados. Esse é o atlete que nós todos conhecemos e foi desde o primeiro dia que nós entramos. Agora que tenha compreensão, que tenha paciência com esses rapazes, porque são bons jogadores, são jovens. Precisa de um pouco de maturidade, mas ninguém pode tirar deles o amor, a dedicação e agarrar o atlete. Um jogo que o Cruzeiro merecia ganhar, na opinião do senhor? Não, o problema de merecer ganhar, mas é que desfrutou das melhores oportunidades foi a equipe do Cruzeiro. Tanto que, a partida do Chá estava 2x1, nós tivemos uma situação de gol através do Edson. Não fez. Então, não adianta você lamentar. O que está no placar é a vantagem do Atlético 2x1 e vencer o Clássico. O resultado foi justo, na sua opinião? Pelas oportunidades aproveitadas, sim. Eu acho que foi um bom jogo, lá e cá, jogo para os dois, e os dois poderiam ter vencido por ter aproveitado as oportunidades e o Atlético venceu. e o Atlético venceu.